Música Opa aí como tá aqui ó Eita Eita Quantos anos tem essa receita aí na família, tio? Olha, essa receita tem uns 50 anos que nós estamos fazendo Ah, não me diga Eu por o hambre que ando, tio? Exatamente, a delícia que é Que a carne se resbala do hueso Por a grama E os povos que aconteceu? Uff O momento da verdade Ah, sua f*** É a pele, o velho É a pele Não, se passou Mamamos Quintalo, tácalo Que nos quema a ver Checa o nosso palco Se quenou Se quenou Que nos quema essa A Na É Será que cobriu? Eita É A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se quema todo, sacalo Sacalo el aire boludo Saca el asado rápido Puedes ir a poner arriba la tabla Si no boludo Se va a quedar con hambre Que le pusiste el palo a un cras Sonido 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 Tchau, tchau.